Não vai, é que pega e saiu mais o som, pra concorrência da não Hit vem atrás de hit, eu tô indo atrás pro milhão Vem, vem mais com emoção, acelera o favelão Eu tô subindo o morro, uma lua descendo de ICP Milão Vendei 60, gastar o gordão, diminutivo, multiplicação A minha conta crescendo, lembrando a vocês que isso não foi minha opção Vai no YouTube, as razão, o ACC foi que deu bom E descobri que na estrada da minha vida em si foi minha opinião E descobri que na estrada da minha vida É, vida mudou, tá mudada, de cidade, cidade pra estrada Vida mudou, tô rajada, vai quer mais uma de nada quebrada Sei que mudou, mudou nada, minha essência, minha caminhada Subindo um morro, carenada, sem capa, sem retrô e sem placa Vida mudou, tá mudada, de cidade, cidade pra estrada Vida mudou, tô rajada, vai quer mais uma de nada quebrada Sei que mudou, mudou nada, minha essência, minha caminhada Subindo um morro, carenada, sem capa, sem retrô e sem placa Subindo um morro, carenada, sem capa, sem retrô e sem placa Subindo um morro, carenada, sem capa, sem trô e sem placa Subiu um morro, aquele pique já põe, subimos um monte, não é? Essas vezes aí, como subiu um morro bonito, aquele pique Lotei pra caralho pra chegar onde eu cheguei Fui humilhado, mas no gueto virei E só Deus sabe o suco que passei Ei, multipliquei Hoje na pista nós atracas justiçais Chave de quebra, olha nós mais uma vez Com essa letra no seu coração eu entrei Vai nos zombar a mão Da picadilha dos moleque As antigas Na humildade Fezão da volta por cima Simplicidade Conteúdo em cadarei Tema Café em Deus Rebaragida Fui buscar o que era meu Em meias lutas Sei que Deus nos concedeu Vida divina Prospera com todos meus Só atacante Na quebrada Está com mais dois diamantes G.P.E.C.E.B. Caneque, mente e brilhante Quando o sol brilha os moleque Tá de pulsante Com funk, fuma nai Crema no funk Com a turma nai Crema no K E aí Vou colocar as madame Fuma nai Skunk Não fumo mais Skunk Só fumo Ice Não fumo mais Skunk Só quero Ice Toda visão no que eu vou te falar Fala tranquilo, eu falo pra você Tá o capela ali atrás Do meu lado tá o GP Tá tranquilo que eu já falei Tá tranquilo no que eu vou dizer Traz mais uma dose de Red Gold Tá tranquilo pra mim beber Ô tá tranquilo que eu tô te mandando Parceiro Eu te mostro o meu dom E tô ensinando e mostrando Que professor na rima eu sou bom Tá tranquilo eu tô mandando um som Tá tranquilo eu tô com o gordão O GP O moleque é bolado E mora aqui no meu coração Desse jeito que eu vou mandar pra tu Eu vim hoje bolado da chu O moleque que não tinha nada Estourou no ponte e é só nota azul Tô comendo só de olho azul Tá tranquilo, tá bom demais O moleque da favela Veio com a canetinha voraz Veio com a canetinha voraz Eu tá tranquilo, não se espanta Eu não quero mais nota azul Eu só quero saber da branca Que é de gola Tá tranquilo, mas de paqueta na Europa Desse jeito, na minha rima O borel ele desenrola Tá tranquilo que eu tô te fazendo O ponteiro vai lançar nós naquele pique É um coporão do Rio de Janeiro E eu me engano swing Comiga o moleque é deca Deixa eu ter 15 anos de funk Até que nunca eu tô te mandando Tu olha e tu não se esconde Tu aparece e mostra as cara O GP olhar Que se aparecer e falar merda Nós vai atirar É seu tiro de metade De palavras na sua cabeça Vê se entra, vê se interessa Vê se você não se esqueça Dessas ideias que o bagulho é louco, parceiro Que minhas ideias é essa Que o bagulho tá louco O bagulho é as ideias que é te interessa Pega a visão, pega o talento Pega tudo que você puder Coita tranquilo, eu te dou esse papo Rima na hora o que é ver que é É que é zica do bagulho Coita tranquilo, eu tô suave Tipo da amarela da Adidas E eu tô trajadão demais Coita tranquilo, eu tô te mandando Tu faz de paulo, falo lá pra cidade Talvez, sabe, leste, noite, noite e oeste O gordão era da Sato E na voz o moleque tem habilidade E na voz o moleque tem habilidade Tipo celebridade Tipo Neymar, trajador de Nike Trobei o Kevin, moleque, é chave Fumava stack, hoje fuma ice Jamás tirek, hoje tem baile Jamás tirek, hoje tem baile Mas hoje eu não vou pro baile não Hoje eu vou pro festa pra te pular Chamei o Kevin, só menino bom Tô jogado caro que vai tá pro lá E os moleque é pica Que tão pra torturar Os moleque é vintia E cheguei pra roubar Tinha um salão O GP Pode parra que é volantão Mentira que ele é pivôzão Pois tá tranquilo, tu prega a visão Tá desigido, eu quero mandar um caíba Tá desigido, eu quero mandar um refrão Não tá, sol ou não Tá o luar, tá noitão E mais tarde, tem bailão Hoje tem um focão O GP Que voltou Tinha um pute Ele é putão Tinha um tranquilo, eu tô mandando Tinha um bar, pega a visão Tinha um putão Tá tranquilo Tinha um putão Tinha um putão Tinha um comendo Tinha um bar é puta Tinha um comendo Tinha um baga-foda Tinha um boto Ela joga pra mim Tinha ganha, fica a bunda Tinha um salão Tinha um capela Tá ligado Tinha um lieta Da minha quebrada Tinha um capela Manda um papo Tinha um capela Tá comigo E na capela Tinha um batendo A GP